Vamos fazer um passeio dentro de TAPS com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! No trevo de acesso a TAPS nós estamos conversando com algumas autoridades do município de TAPS, entre eles o vereador Eduardo Simpsen. Vereador, qual é a sua posição em referência às atitudes tomadas pelo governo federal na última semana e principalmente o anúncio feito hoje ao meio-dia de que pode haver uma força nacional na rua e também o exército na rua para a retirada dos manifestantes da beira das estradas? Um apoio total da minha parte ao movimento dos caminhoneiros, que hoje os arrozeiros, quem se vê massacrado pelo preço do óleo diesel, o preço do óleo diesel ele recai sobre toda a produção, inclusive sobre o aposentado, no sentido de pagar mais caro pelo remédio, pela cesta básica, pelos gêneros de primeira necessidade. Então eu acho que esse movimento não é só dos caminhoneiros, ele certamente abrirá um precedente para outras questões, para o governo repensar em outras questões que oneram hoje toda a cadeia produtiva e principalmente aquelas pessoas que estão na parte menos favorecida, no aposentado, na dona de casa, naquele que depende do remédio. Então eu acho que é um sacrifício válido esse que está acontecendo hoje no país. Primeiro, em muitos locais do país, a gente notou a contrariedade dos manifestantes em relação a partidários, a pessoas de diversos partidos. Como é que foi a situação aqui no município de Itapes? Eu acho que nessa questão não tem partido, né? Eu acho que essa questão é uma questão que a gente tem que tratar ela como uma questão nacional, uma questão de um arrocho, uma coisa inviável que está sendo praticada hoje que está inviabilizando o trabalho. Eu acho que todos que trabalham têm que ter renda e o caminhoneiro não está tendo renda. O caminhoneiro hoje pagando mais de R$ 3,00 o litro de óleo diesel, ele não tem renda no frete. Assim como o arrozeiro, que há anos atrás, há poucos anos atrás, vendia arroz a R$ 45,00 com óleo a R$ 2,00 o litro. Hoje ele vende arroz a R$ 30,00 com óleo diesel a quase R$ 4,00 o litro. Então é uma inviabilidade total que vai ter que ser resolvido pelo governo isso aí. E eu sempre coloco a situação da seguinte maneira. Quando uma empresa é roubada, como a Petrobras foi roubada, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E hoje está arrebentando do lado de quem trabalha e de quem produz, que é o caminhoneiro, que por consequência dá o efeito cascata e chega a todos os gêneros alimentícios que ficam mais caros por causa da questão do frete.